Pela primeira vez no All-Star Game em Chicago, 2020, logo antes da pandemia, e pela primeira vez eu fui naquelas lojas da Amazon, Amazon Go, eu acho, que você sai sem pagar. Você vê essa realidade aqui acontecendo de alguma forma? Porque é complicado, eu acho que queira ou não, a gente tem um nível de furto maior, enfim, questão de segurança, não só de tecnologia, custo de tecnologia, esse tipo de inovação, como é que você vê isso? A digitalização com a inovação nos últimos anos, e ela vai aumentar ainda muito, inteligência artificial, está se falando muito, existe muito startup enxuta, muito teste que está acontecendo para cada região. Essa questão do Amazon Go não deu muito certo. Ah, eles mesmos fecharam lá já? Não fecharam, mas não deu muito certo. Foi falado agora há dois anos atrás, a onda era metaverso, metaverso já deixaram de stand-by. Então a digitalização tem que facilitar a vida do consumidor, ninguém quer atrito, todo mundo quer a vida mais fácil, porque está cada dia mais informação, mais difícil, etc. Então tem que vir a tecnologia para de alguma forma melhorar a vida das pessoas. E o ser humano gosta também do tradicional, de comprar, de sentir o produto, etc. Então pegando a tecnologia, com a cultura, com essas gerações mudando, esse é um que não foi muito. O self-checkout, por exemplo, já está no Brasil funcionando bem. Eu uso bastante. Você chega lá e não quer pegar uma fila, você mesmo vai e paga. Nós, por exemplo, tivemos uma iniciativa há quatro anos atrás, dentro da marca Super Nosso, a gente comprou uma startup que se chama Be Honest. Hoje a gente tem no Brasil, não é só Belo Horizonte, no Brasil, mais de 300 lojas dentro de condomínio. Be Honest Super Nosso. Eu vi outro dia no Retiro das Pedras. Lá a gente tem Retiro, no meu condomínio tem. Essas lojas são suas? São nossas. Olha que legal. É um mercado honesto. Um mercado honesto. Isso começou nesses ambientes de empresa mesmo. Começou a pandemia, precisava de crescer. Então hoje a gente tem 37 lojas, tem o site do Super Nosso, você pode comprar no site ou no aplicativo, se você não quiser sair de casa. Ou se você quiser sair do elevador, tem uma lojinha ali para você poder comprar. É um self-checkout, é tipo um Amazon Go. Você vai lá, pega os produtos e paga. É um mercado honesto. E funciona, Be Honest? Funciona. A gente tem... A Iná de Implência é tranquila? Existe o Iná de Implência, como no negócio também de supermercado. Mas a gente está crescendo muito. A gente tem loja em Brasília, loja em Goiânia, em Natal. Estamos indo para São Paulo. É uma empresa do grupo que você esqueceu de falar então aqui agora. Está dentro do ecossistema Super Nosso. Funciona como Super Nosso. Como Super Nosso. A gente tem até um outro startup que nós somos sócios, que nós compramos, que é Orgânicos do Chico. Olhando a tendência de saudabilidade, é uma empresa que era focada em folhagens e hortifruti orgânicos. Compra direto do produtor e entrega no consumidor. Eu era cliente até. E aí a gente hoje, nas lojas todas do Super Nosso, além do site orgânico do Chico, lá no nosso hortifruti, você encontra toda a linha de orgânico. Então, só um startup, você falando de inovação, digitalização, a gente está antenado em trazer produtos de qualidade, exemplo do orgânico, ou facilidade para o cliente, que é o caso do Bionist. Nosso propósito é facilitar o abastecimento de lares e negócios o tempo inteiro. Esse que é o nosso negócio. Isso é bom. E aí vem minha pergunta. Nesse mundo de digitalização, eu me considero um cara meio digital. Eu uso muito o Amazon, compro livro e tal. Mas eu, nada substituir para mim lá na leitura, passar a mão, ver, ler ali atrás. E supermercado, eu posso te falar do fundo do coração, eu nunca fiz uma compra de supermercado por internet. E eu, particularmente, sou daqueles que gosto de, às vezes, vou menos que a minha esposa, mas quando vou, vai no carrinho, olha, vê o que tem de novidade e tal. Como é que você vê isso? Porque eu vejo tanta gente falar que, às vezes, assim, ah, uma hora vai acabar o comércio. Eu acho que o Rony da Reserva é um cara que eu gosto muito. Eu li o livro Rebelo Sem Asas também, é bem legal. E ele falava muito sobre isso, né? Dar experiência na loja, para, às vezes, ter que dar oportunidade do digital. Mas dar experiência na loja para a pessoa poder continuar indo lá. E na loja ela acaba vendo e comprando o que ela não esperava comprar. No seu mercado, como é que você vê isso? Qual é o seu percentual, por exemplo, de compras do mundo digital? Você acha que isso é uma coisa que o supermercado tende a ficar menor? Qual é a sua visão sobre esse tipo de comércio agora? Boa. Eu vou falar uma coisa. Se eu tivesse que escolher, eu preferia, o pessoal vai ficar bravo comigo na empresa, que tem um departamento grande de digital e online. Eu preferia o consumidor que fosse nas lojas. Porque eu sou até dessa geração também. E como empresário, por quê? Porque lá na loja, a gente fazendo a experiência que a gente quer fazer, no sommelier, o cliente vê todos os produtos, ele tem as experiências de comprar. No online, o supermercado está lá no site. A gente tem que melhorar lá o escrito, a comunicação. Dá um jeito de levar o máximo de experiência, mas são experiências diferentes. Mas não tem como escolher. Principalmente a geração mais nova, que ou não quer ou não pode ir no supermercado, por falta de tempo, está realmente crescendo muito a compra online. E não é só a compra. Hoje se fala muito da omnicanalidade. Por quê? Muita gente entra no site para ver o preço e compra na loja física. Muita gente compra na loja física, gostou, mas não é lá da casa dele e compra no site. Então hoje já se misturou. O supermercado hoje, 10% do faturamento dele é e-commerce. É o maior faturamento do Brasil. A maior participação. A gente entrou em e-commerce muito antes da pandemia, em 2013. Está doido. Foi o primeiro de Belo Horizonte. O primeiro e hoje somos referência no Brasil inteiro. 10% da nossa venda. O primeiro e hoje somos referência no Brasil inteiro.